Olá, amigos do Mundo Áfia. É um prazer estar com vocês na véspera do Natal para apresentar a 32ª edição do nosso Notícias Áfia, um programa que traz as notícias do futebol mundial e tudo sobre a Áfia, a maior entidade de futebol do mundo, Master. Vamos às manchetes. Brasil brasileiro traz os gols da 26ª rodada, que abriu com o líder São Paulo vencendo o Galo, teve o Flamengo retomando o segundo lugar e o Inter superando o Verdão e chegando no G4 em noite histórica no Beira-Rio. O craque Áfia da semana é o ídolo máximo da torcida colorada, Andrés D'Alessandro, que começou no River Plate, passou pela Espanha, Inglaterra e Alemanha, mas teve a sua consagração nos 12 anos e 13 títulos pelo Internacional de Porto Alegre. Áfia na Europa conta que o Liverpool é o líder isolado do inglês, após goleada histórica, que os dois clubes de Madrid lideram na Espanha, que o Sporting mantém o primeiro lugar em Portugal e mais rodada de Milan no topo do campeonato italiano. Às cinco da bola, Diego Alves renova após apelo do vestiário e da torcida do Mengão. Messi vota em Neymar como o melhor do mundo, mas quem leva é Lewandowski. Miguel Ângel Ramírez se despede do Del Valle e até que enfim vai acertar com o clube brasileiro. Richarlison, veterano que fez história no São Paulo, vai vestir a camisa do Ameriquinha no Cariocão 2021. Corinthians vence Paulistão feminino e sonha com a chegada de Marta, a melhor jogadora do mundo. E pra fechar o programa, os encantos e a magia de Lisboa, capital portuguesa e visita obrigatória pra quem vai à Copa Áfia no Porto 2021. E antes de começar o programa, vamos falar do sucesso do nosso vídeo de sexta-feira, Perspectivas Áfia 2021. Com esse grande interesse das pessoas em voltarem a viajar no ano de 2021, nós resolvemos fracionar o nosso calendário e mostrar nas próximas quatro semanas um clipe de cada evento Áfia. Hoje começamos com a Cataluña. Brasil brasileiro traz tudo o que aconteceu na 26ª rodada do Brasileirão. São Paulo abriu a rodada contra o Galo num jogo de seis pontos e despachou o time mineiro no Morumbi, 3x0, com muita contundência. Então o São Paulo é líder com 53 pontos e logo atrás vem o Flamengo, que retomou a segunda posição após um jogo incrível contra o Bahia no Maracanã. Viradas, primeiro o Flamengo tava ganhando, o Bahia virou e o Flamengo com a entrada do Pedro, decisiva entrada, um gol do Pedro e uma assistência, o Flamengo tá mais vivo do que nunca no Brasileirão. Terceiro lugar o Galo Mineiro, que esteve reconhecível contra o São Paulo, mas é um grupo forte, tem um plantel muito interessante e um treinador que veio pra vencer. O quarto lugar tá o Inter, que fez sua segunda vitória numa noite histórica no Beira-Rio, despedida de Andrés da Alessandro, craque argentino, ídolo da torcida colorada. O Inter venceu por 2x0 e o Palmeiras estancou a subida do Verdão. Vamos à zona da degola, o Z4. O Goiás continua como último lugar, joga hoje contra o Corinthians pra fechar a 26ª rodada. O Coritiba, no confronto direto com o Botafogo, perdeu. O Botafogo venceu depois de muito tempo, acho que foram 12 rodadas. E o Vasco também venceu o Santos. Os dois grandes do Rio venceram, mas continuam entre os quatro. Falar também que Mano Menezes não é mais o técnico do Bahia, mais um treinador que dança no Brasileirão. Mano Menezes deixou o Bahia empatado com o Vasco na pontuação, flertando a zona da degola. Mano Menezes Mano Menezes Mano Menezes Mano Menezes Mano Menezes Mano Menezes O craque áfia da semana é uma homenagem à torcida do Colorado, do Inter de Porto Alegre. É o D'Alessandro, Andrés D'Alessandro, craque argentino, que é um dos maiores ídolos da história do clube. D'Alessandro se despediu contra o Palmeiras na noite de sábado com muita emoção. Um pouco da carreira do argentino. Começou no River Plate e foi aproveitado mais ou menos nos anos de 1999 e 2000. Tricampeão argentino nessa época. Muito novo, já saiu pra Europa. Esteve na Alemanha, na Inglaterra e depois na Espanha. Voltou pro São Lourenço. Ficou pouquíssimo tempo e já chegou no Inter de Porto Alegre. Onde realmente o D'Alessandro jogou o melhor futebol da sua carreira. No Inter, ele venceu sete gauchões, venceu a Libertadores, Sul-Americana, Recopa Gaúcha e Recopa Sul-Americana. Também foi ídolo da seleção argentina, porque venceu uma Olimpíada em 2004 em Atenas. Jogou 25 jogos e fez três gols. Vamos aos gols do mágico D'Alessandro. Vamos aos gols do mágico D'Alessandro. Vamos aos gols do mágico. Áfia na Europa. Quero contar pra você tudo o que aconteceu no final de semana no velho continente. Começando pelo Campeonato Português. O Sporting continua na liderança. Os três grandes venceram. E o Benfica persegue o Sporting com dois pontos de diferença. Vamos ao espanhol. Os dois times de Madrid, o Atlético e o Real, são líderes. O Atlético tem dois jogos a menos e, pelo critério, está em primeiro lugar. As duas equipes venceram por 3x1. E o destaque foi que Soares fez dois gols. E começa a aparecer no time de Simeone. O Barcelona empatou. E o Real Sociedad perdeu e está em terceiro lugar. Vamos ao italiano. E o Milan segue na liderança. O gol mais rápido da temporada foi o gol do menino Leão. O português Leão. Em seis segundos, o Milan já fez 1x0. O Milan está sendo perseguido pelo seu rival de Milão. A Inter de Milão está apenas um ponto do Milan. Logo após, vem a Juve de Turin, que goleou o Parma com dois gols de Cristiano Ronaldo. Muitas emoções no italiano. E na Premier League, tivemos um final de semana de goleadas. O Liverpool assumiu a liderança isolada com uma goleada histórica contra o Crystal Palace. 7x0. Grande atuação de Roberto Firmino. Dois gols e uma assistência. Tivemos também o Manchester vencendo por 6x2 e assumindo a terceira posição. Bruno Fernandes, o português, tomou a liderança do time e vem se destacando muito no campeonato inglês. Em segundo lugar, ficou o Leicester, que desbancou o Tottenham em Londres. O time de Mourinho perdeu do Leicester. E também teremos no campeonato inglês muitíssimas emoções. Às cinco da bola, quero contar pra você as quentinhas da semana. Diego Alves, capitão do Flamengo, reviravolta total. Ficou no Mengão. O vestiário, os jogadores e mais a torcida pressionaram os dirigentes. E o Diego Alves aceitou aumentar só um pouquinho o seu salário. Foram apenas 10%. Ele queria muito mais. Vai ficar mais uma temporada no Mengão. Vamos falar também sobre o Messi, que votou no Neymar como o melhor jogador. Todos os três concorrentes ao título, Lewandowski, CR7 e Messi, fizeram as suas votações. O Messi votou no Neymar, mas quem levou mesmo foi o Lewandowski. O polonês voou na temporada, fez muitos gols e foi decisivo para o título da Champions League. A terceira é sobre o Miguel Ángel Ramírez. Finalmente o treinador espanhol que estava no Del Valle vai dirigir uma equipe brasileira. E é o Inter de Porto Alegre. O Miguel Ángel Ramírez deve estar chegando para se acertar com os dirigentes colorados. Vamos à quarta. E o Richarlison, aquele Richarlison que foi ídolo do São Paulo, que ganhou muitos títulos. O veterano Richarlison, filho do Lela, do Curitiba, será o reforço do Ameriquinha do Rio no Cariocão 2021. E a quinta é que o Corinthians venceu o Paulistão feminino e sonha com a chegada de Marta. O Corinthians, mais uma vez, uma vitória contundente. E será que a Marta, a melhor do mundo, vem para o Coringão? E nas considerações finais, gostaria de agradecer aos parceiros da Áfia que retransmitem o nosso programa e a nossa programação. Gostaria também de fazer um agradecimento especial para você e desejar um Feliz Natal. Vamos mostrar para você um lugar maravilhoso. Lisboa. A capital das capitais hoje da Europa. Curta Lisboa, uma ótima semana, um Feliz Natal e até a semana que vem. Feliz Natal e até a semana que vem. Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Abertura 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 Abertura